Tudo Deus, só por Deus É isso aí, mais uma filha É... Parte C, o quê? Tudo Deus É... Tudo Deus, tudo Deus Tudo na minha vida mudou Tudo Deus, tudo Deus Tudo na minha vida mudou Tudo Deus, tudo Deus Tudo na minha vida mudou Tudo Deus, tudo Deus Tudo na minha vida mudou Tudo Deus, tudo Deus Tudo na minha vida mudou Tudo Deus, tudo Deus Tudo na minha vida mudou Sou de Cristo, sou de Cristo, sou de Cristo Sou de Cristo, sou de Cristo Eu sou, eu sou eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Eu sou Eu sou, eu sou Eu sou do Senhor Ai, eu me swan!